Música 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 Видите картинку? А вот это дяденька Он сам задорит Música 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 Obrigado! 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 Nós novamente voltamos para esse suco! Ele é muito legal! Quem não acredita, acredite! Quando vamos para Dubai? Sim, exatamente! Nós precisamos, para que no Dubai damos essa comida. Para onde escrever a petição? Não é possível voar sem essa comida. Certo! Vamos dar uma boa comida.